Para fechar a Maratona pelo Norte do Estado, a Goinfra foi até a GO 347. Uma obra de aproximadamente 35 milhões de reais e de quase 40 quilômetros de extensão, que é estratégica para o centro-norte goiano. Nossa equipe também vistoriou a instalação de pontes da GO 338. Mais uma ponte, mais uma obra importantíssima nossa da Goinfra aqui, recuperando vias estruturantes no Estado de Goiás. Até o final da gestão do nosso governador, construirmos 200 pontes no Estado. Os produtores rurais, para quem anda nessa GO, foi muito bom. Muito obrigado, governador. E na GO 439, nós conferimos de perto o início das obras de pavimentação da rodovia. Uma obra que se arrastava ainda por muito tempo e que na gestão do nosso governador, Ronaldo Caiado, nós vamos solucionar definitivamente.